A abertura da Invento foi realizada no Salão Nobre da Sociedade Rural de Pato Branco na sexta-feira. Muitas lideranças e representantes de instituições e empresas que estão na Invento, a Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pato Branco, prestigiaram a cerimônia. Destaque para o pequeno robô do Sebrae que empolgou o público. Se o evento é de tecnologia, o lançamento deste robô produzido aqui em Pato Branco mesmo. Nos sete dias de exposição-feira, dezenas de palestras e centenas de exposições ou eventos educacionais voltados à tecnologia. Fazer uma feira que você não tenha show nacional e que as pessoas participem é realmente gratificante, mas mais que gratificante, é fundamental, diria eu, para o futuro da nossa cidade. Dar a oportunidade para quem não tem esse acesso à tecnologia, além de ser algo importante, é uma função do poder público. É um grande orgulho para o sudoeste, né? E eu tenho certeza que essa edição da Invento, a exemplo das demais, vai ser um sucesso com toda certeza. Pato Branco despontando no cenário nacional, até fora do país, a geração de emprego que a tecnologia traz para a nossa cidade, incremento na renda da população. Uma feira como essa, a quarta edição, mostrando a representatividade da cidade de Pato Branco, eu que ando nos quatro cantos do estado, escuto como o Pato Branco é referência. Depois da fala das lideranças, todos saíram para a parte externa para o descerramento da fita de abertura oficial. Aí, todos foram recebidos por outro robô do Sebrae. Só que este é gigante, expressão do que a feira propõe, muita tecnologia.